Montaigames de volta! Então gurizada, vamos continuar com a nossa Copa do Mundo no FIFA 18 Jogando agora as oitavas de final contra a França Já pegamos pedreira já no início Chegou o aplicativo concorrente da Uber Faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens E farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram Vamos tirar o Bigley que estava machucado, a gente bota aqui o Banega E o Banega a gente bota para... Opa, não foi? Não foi sim, daí o Bigley a gente bota aqui para... No lugar do... Sei lá O Ricardo, o Ricardo está aqui E vamos que vamos Lembrando que esse vídeo vai ser duas partidas Vai ser as oitavas e as quartas de final, beleza? Então, bora para a partida Argentina e França E na próxima partida pode ser... Ah, não sei... Não chega a ver o chaveamento Mas é alguma outra seleção, obviamente, né? Então, no outro vídeo vai ser duas partidas também Caso a gente passe semifinal e final Vamos que vamos, Argentina e França Cara, é ganhar ou ganhar, né? É ganhar ou ganhar Bora que bora Começa o jogo Olha lá para o Iguaim Vai lançar para o Messi Corre, Messi, corre, Messi Corre, que eu sei que tu consegue Escapou legal Iguaim Nossa, foi escanteio, né? Me disse que o goleiro que desviou Ufa Iguaim Intentou, não conseguiu Olha que vamos Olha que vamos Para o Messi Passou ali Di Maria Ah, na trave Que isso, Di Maria Que isso Não, era para você perder esse gol Messi 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 bateu Gol Ele decide Lionel Messi Está lá Uma bucha dele Ligurizada No Angulo Do jeito que ele gosta Aquele gol perfeito De fora da área Colocado No ângulo Messi Bolaço 1x0 Bolão para o Iguaim Para o Iguaim De Maria Gol Gol De Maria Que bola Que bola, mano Que bola Sobrou para ele Nossa, bateu na perna aí Do zagueiro Com o Sioninho, acho E foi lá para o fundo do gol Argentina Argentina 2x2 França França Está bom Está bom Está bom o resultado Estamos se classificando Se classificando Passando de fase Vamos que vamos Matuidi Está sem marcação E a defesa Olha lá Mbappé Tomamos o gol No final Não estou acreditando Nisso Ligurizada Deixamos isso Acontecer Uma falha Na marcação Puxei o zagueiro Antes ali Mbappé Entrou em Fuguete Oma Lá para o fundo Gol Não deu dois minutos De acréscimo Nada Terminou no próximo Nenhum lance Ali, mas Vamos para a prorrogação Então Tentar aí A vitória Deixamos escapar No último minuto Isso aí foi demais Terminado o primeiro tempo Da prorrogação Está dando França França não, né Está dando um empate Por enquanto, mas É praticamente dando França, cara Porque é pênalti Eu sei que eu vou perder Olha lá, Agüero Vamos, Agüero Com o Agüero Com o Agüero Esse cara corre Acompanha Ô, Iguaí Ô, Iguaí Penalidade máxima Agora ferrou tudo Eita, nós Ah, vamos que vamos Seja o que Deus quiser Vamos para os pênaltis Vamos para os pênaltis, então Tom Agüero Mano, defendeu Como, velho Como defende, mano Não é possível, cara Não é possível A máquina já sabe Eu vou bater Só pode, cara Tocaram para fora, velho E eu botei para ele bater no canto Já partiu para a bola Sem confiança, Thiago Tá lá Boa Vamos 1x0 Por enquanto Ah, bateu ali, velho Vamos, Messi Pode errar Boa Boa, Messi Ali, ó Vai lá naquele canto Que eu estou ligado Vai lá naquele canto Que eu estou ligado Tá lá Sergio Romero Defendeu Como que vamos Como que vamos Bate forte Bate forte e alto Tá lá Não foi forte nem alto Mas está valendo Cara, é só defender É só defender Olha aí Já tremeu Já tremeu Já tremeu Já tremeu Para fora Boa Sergio Romero Passamos para a próxima fase A fase de Mata-mata de atar Na verdade Passou para as quartas de final Vamos que vamos E vai ser nesse vídeo ainda Mesmo tendo demorado Tendo ir para a prorrogação E tendo ido para os pênaltis Vamos para a fase Quartas de final Que vai ser contra quem? E a próxima fase É contra a Espanha Outra pedreira, mano Porque a gente não pega uma barbada Que nem a Alemanha ali Que não é Que pegou o Brasil Depois do Japão Zoeirinha, gurizada Zoeirinha, zoirinha Zoeirinha Vamos então Para a partida Contra a Espanha Ainda sem de bala O de bala não vai jogar mais a Copa Acho que se quebrou, né, mano? Então vamos para a partida Entre a Argentina E Espanha No estádio Fist Estendem 48 mil A capacidade Inaugurado em 2013 Agüero Batida aí mesmo Agüero Na trave Agüero Toca a bola aqui Toca a bola aqui Bolão Banega De Maria De Maria Para o Iguaí Chega alguém Chega alguém Agüero Agüero Está querendo fazer o dele Mas a bola Não está querendo entrar Olha aí os torcedores da Espanha Termina o primeiro tempo Vamos que vamos Para o segundo Mano Zero a zero É complicado Vamos Messi Messi Cortou para a esquerda Não 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 Boa Segura a bola Segura que temos tempo Segura que tem tempo 6 segundos 5 segundos 4 3 Agora a gente bica Olha o que está para a frente Essa bola Está lá com o Agüero Não deu Porque não deu para ele Ai 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 Estão vindo Eles estão vindo Segura Vamos Lá em cima Vai terminar o jogo Terminado o jogo Vamos Para Semifinal E depois Quem sabe é a final Se a gente conseguir passar Então no próximo vídeo Vai ter As duas partidas Semifinal E final Se a gente passar Vamos ver quem é que te pega agora Vamos ver É a Alemanha Óbvio que assim é a Alemanha O Japão não ia ganhar da Alemanha E depois do outro lado Lá É entre Portugal E México Está fácil lá Está fácil Acho que a nossa final É aqui Contra a Alemanha Porque depois Portugal E México É mais a maneira Só tem o Olha lá Cristiano Ronaldo No Portugal Mas é isso aí Grisados Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se é novo no canal Se inscreva Deixa aquele like Para fortalecer Beleza Nos vemos no próximo vídeo Abraço Fui E aí E aí E aí E aí